Então vamos juntos celebrar esse vigésimo quarto domingo do tempo comum e nós temos três leituras muito ricas. A primeira é do profeta Isaías e é o terceiro cântico do servo sofredor. E aí esse cântico começa com um convite. Deus me dá as palavras certas para consolar as pessoas, dar ânimo para as pessoas e é um convite. Vamos ter um ouvido atento para a dor, o sofrimento, até o silêncio quieto daqueles que não sabem mais por onde ir. Que a gente tenha um ouvido atento, uma palavra de ânimo e consolação. A carta de Tiago é muito importante porque ela não se contrapõe ao que diz a carta aos romanos, que tudo é graça, que é por gratuidade, por amor que Deus nos salva, nos conduz, que Ele nos ama. Mas Tiago insiste que essa fé nossa tem que ser operosa, tem que se desdobrar. Se eu vejo um irmão na necessidade e eu não faço nada, eu só tenho a fé, isso não funciona. A fé tem que ser acompanhada por obras que façam resplandecer essa fé e ajudem as pessoas a reencontrar a vida. E o evangelho de hoje, Jesus sai com os discípulos, é uma viagem que Ele faz, né? Ele vai lá para a Cesareia de Filipe, no norte, bem no norte, lá onde estão as nascentes do Rio Jordão e que o Filipe constrói uma cidade, Cesareia, em honra a César. E aí nesse caminho, Jesus pergunta, aquela grande pergunta do evangelho, os quatro evangelhos tentam responder quem é Jesus. E agora é Jesus que pergunta, o que que os homens estão dizendo que eu sou? Ah, depressa os discípulos, tem gente que diz que o Senhor é o João Batista, outros que é o Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, ou algum dos profetas. E aí Jesus interpela, e para vocês, e é para nós também hoje, né? Para vocês, quem sou eu? E Pedro se adianta e diz, tu és o Messias, né? O ungido de Deus, o Cristo, aquele que todo mundo espera. E aí Jesus diz, olha, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém. E começou a explicar que esse filho do homem, o Messias, vai subir a Jerusalém e vai ser, vai sofrer muito. Vai ser julgado pelos senadores, né? Pelo sinedro, pelo poder político, pelos sumos sacerdotes, o poder religioso, pelos doutores da lei, o jurídico, a doutrina, e vão condená-lo à morte, mas ele vai ressuscitar. Aí Pedro não gostou, agarrou Jesus, pôs de lado, falou, Deus nos livros, o Senhor não vai fazer isso. E ele tem uma palavra dura para Pedro, né? Vai para trás, Satanás, né? Vai para trás, Satanás. E se coloca atrás de mim. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Vem e segue. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a vida por mim, vai salvar. A gente vai cantar um refrão e fazer memória daqueles que deram a vida. Tem 6 mil indígenas de 170 nações em Brasília para tentar salvar a vida, a terra, as águas, a floresta. E ninguém dá bola, né? Então, fazer memória do Marçal Guarani que saudou o Papa João Paulo II em Manaus e semanas depois foi assassinado. O Padre Ezequiel Ramin, que foi acudir os indígenas cujas terras estavam invadidas e recebeu 20 tiros. Eles deram a vida para salvar a vida. Cantemos. Quem por mim perde a vida, por mim, quem por mim perde a vida, este sim a encontrará e a de viver, viverá para sempre. Viva a vida. Sigamos Jesus no seu caminho de sofrimento, mas sobretudo de ressurreição e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.